Galerinha, tem como se inscrever aqui no canal e deixar o like, pô, vai me ajudar muito. Você é foda, obrigado. E tem que ser agora, fiquei sabendo... Que o meu parceiro, Lucas Lira, foi hackeado. E aí, ele postou o vídeo hoje no canal dele, no segundo canal. E aí, a gente vai ver agora. Vem pra cá, vem comigo. Meu canal foi hackeado, invento na hora. Toma. Nossa, e eu não sigo esse canal. Vai. Gente, tudo bem com vocês? Ele tá nos Estados Unidos. Ele está nos Estados Unidos. Gente, tudo bem com vocês? Tô passando aqui só pra dar uma notícia horrível. Olha a cara de preocupado dele. Olha a cara de preocupado dele. Não, olha isso. Olha isso. Não. Tu tá de sacanagem, né, mano? Porque, mano, na boa, tem gente que quando tem um canal hackeado, começa a chorar. Olha o Lira como é que tá. Tô passando aqui só pra dar uma notícia horrível. Olha lá, dando risada. É, o canal inventou na hora, o meu canal principal foi hackeado, hoje de manhã. Então, eu tô postando esse vídeo aqui no canal Lucas Lira, que é um canal que tá parado há muito tempo. Porque é o único lugar que eu tenho pra postar vídeo e divulgar essa informação. Entendi. E eu tô colocando esse vídeo aqui porque talvez esse vídeo chegue em alguém que trabalha dentro do YouTube. Alguém que trabalha no suporte que possa me ajudar. Eu já enviei alguns e-mails, mas... Placa bonita. Não tive retorno. Eu não tenho contato de ninguém que trabalha dentro do YouTube. Não é só você. Então, eu tô postando esse vídeo aqui, nesse canal, pra ver se eu consigo chamar a atenção de alguém que trabalha no suporte. Que possa me ajudar a recuperar a conta, tá? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai. Né? Mas assim, eu já preparei meu coração pro pior. Que isso, tá louco? Ninguém me deu garantia de nada. Não, vai voltar. Não tenho certeza se vai recuperar. Vai voltar. E é isso. Vai voltar. Tô passando aqui só pra avisar pra vocês mesmo. A conta foi hackeada hoje de manhã. Ela foi acordar pra poder trabalhar. Ia postar um vídeo agora pra vocês, lá no outro canal, no canal principal. E apareceu uma tela que a conta tinha sido desativada. A pessoa que hackeou, ela desligou a conta. Ela não apagou os vídeos. Ela trocou a senha. Trocou o nome do canal. Ela não fez nada disso. Ela desativou, aparentemente. Ela desligou. É como se eu tivesse logado lá na minha conta e tivesse ficado a atenção de encerrar a conta. Foi isso que aconteceu. Não, mas dá pra voltar. Agora a gente tem que aguardar. Vamos ver se... Dá pra voltar. Dá pra voltar. Se alguém do YouTube assiste esse vídeo. E essa motosserra aí do lado, hein, Lira? Se alguém que estiver assistindo, conhecer alguém que trabalha com suporte aí, puder entrar em contato com essa pessoa pra ver se ela pode ajudar. Eu agradeço muito, tá? E no mais, a gente tá bem. Eu, a Bruna, o Noa. Todo mundo bem, graças a Deus. E é isso. Esse vídeo aqui é sem corte, sem edição. Só pra avisar vocês o que que tá acontecendo, tá? Já mandei um salve aqui pro pessoalzinho que eu conheço aí, Lira. Relaxa. Relaxa. Tamo junto. Só pra... É... Lucas Lira, se você pesquisar hoje... O que que acontece? Cadê? Cadê o canal dele? Cadê o canal... Ah, e não aparece mais também. Canais. Cadê? Não aparece... Nossa. No Instagram, será que vem pro canal dele? É o Enzo FF Prodeu Dinheiros BRLR Dólar 2. Hoje vai ter CDL, Arua? Provavelmente hoje não. Ué, não é um invento na hora? Ah, não. O CDL novo vai ter, mas... Será que é esse? É esse mesmo. É esse mesmo. Tá indisponível. Invento na hora TV. Não dá, não. É foda. Mas relaxa. Mas recupera o canal. Tá tudo de boa. Pelo menos eu nunca vi ninguém não recuperar o canal, né? Então, pra mim, tá tranquilo. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.